Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns perfumes que não cumprem o que prometem. Antes de mostrar os perfumes desse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o like e se lá no finalzinho vocês perceberem que não gostaram do vídeo, clica no deslike que é o dedinho pra baixo. E quem ainda não for inscrito e estiver gostando aqui do conteúdo desse canal, se inscreva que você não paga nada e ainda ajuda a nossa família a aumentar cada dia mais. E o primeiro perfume que não cumpre o que promete é esse Body Splash de melancia da marca Vibrandity. Eu não sei se essa marca ainda existe porque já tem um bom tempo que eu não vou lá ver as novidades nem nada. Esse daí é um Body Splash, o frasquinho dele é de plástico, um plástico bem molinho, né? Tanto é que ele deu até uma afundadinha aí e lá na última vez que eu tinha visto, tinha outras opções no frasquinho de vidro. Então, esse daqui é no frasco de plástico. Gente, por que esse perfume não cumpre com o que promete? Eu já testei ele tanto na roupa quanto na pele, até em madeira, sabe, gente? Na porta aqui de casa eu testei. E em nenhuma dessas superfícies ele tem um cheiro de melancia. Pra mim, ele tem cheiro daqueles sucos em pó de groselha. Sabe, na hora que a gente abre ali a embalagem do suco que sobe aquele pozinho, é esse cheiro que eu sinto. Bem docinho, bem docinho mesmo. Mas é o puro cheiro de suco em pó de groselha. Já tem mais de um ano que eu tenho esse Body Splash aí. Pra vocês verem, né? Eu nunca cheguei de fato a usar. Esse tanto aí que baixou foi só de eu dar borrifada, sabe? Pra ir testando tanto na minha pele, na roupa, na porta, como eu já falei pra vocês. Porque eu fico tentando ver se não é a minha pele. Porque às vezes a minha pele não evidencia, né? Por exemplo, a nota de melancia em alguma outra superfície vai evidenciar. E infelizmente não evidenciou. Não é ruim, não me dá ali dor de cabeça. Mas sabe aquele cheiro que você não tem vontade de usar? Então, mais de um ano que ele tá aqui na coleção e eu nunca tive vontade. Assim, nossa, que delícia, eu quero usar. Vocês estão me entendendo? Então tá aí o Body Splash de melancia da marca Vibrandity. É um perfume que, pra mim, não cumpre com o prometido. O próximo perfume que, pra mim, não cumpre com o que promete é o Babaloo da linha Cuite-se Bem do Boticário. Que, por coincidência, também é um Body Splash. Gente, quem viveu, viu o que aconteceu na história aí do lançamento desse Babaloo. Esgotou, assim, das prateleiras muito rápido. Ficou circulando até um vídeo de umas mulheres que eu acredito que elas eram consultoras esvaziando, assim. Elas faltaram se engalfinhar por causa desse Body Splash de Babaloo. Tanto assim, foi, assim, um fenômeno no Brasil. Só que, da mesma forma que foi esse fenômeno, muitas pessoas acabaram ficando decepcionadas. Porque elas não encontraram o famoso cheiro de Babaloo aí. Demorei bastante tempo pra conhecer esse perfume. Inclusive, eu conheci através dessa amostrinha aí que eu ganhei de presente da minha amiga Eliana. Lá da marca Sugar Garota. E que, infelizmente, ela tá parada. Mas, enfim. Gente, eu também não senti absolutamente nada de cheiro de Babaloo. Eu acho, assim, que ele tem cheiro de balinha. Que lembra, né? Balinha, chiclete, essas coisas, pirulito. Mas, o cheiro do Babaloo em si, eu não senti aqui. É um perfume, sim, gostoso. Bem docinho mesmo. Segundo o Fragrantica, esse é um perfume floral, frutado, gourmet. Eu não sinto nada de floral nele. Só mesmo as notas ali, frutadas, gourmets. Como vocês estão vendo aí, a pirâmide olfativa dele é bem curtinha. No topo tem algodão doce, mandarina. Nas notas de coração, tem Babaloo, morango, pêssego e jasmin. E nas notas de base, tem baunilha, leite, madeira de âmbar e almisca. Esse Babaloo aí, eu não sei, gente. Quem consegue sentir, deixa aqui nos comentários. Quem consegue sentir o cheiro de Babaloo. Eu, sinceramente, não consigo sentir. Assim como várias outras pessoas não conseguem. Eu consigo sentir o cheiro do algodão doce, da baunilha, do leite. Ele tem uma base mesmo bem cremosa. Que remete ali, sabe? Essas notas que tem aí a ver com leite. Eu também sinto bastante âmbar. Com a almíscara, eu não sinto muito não, tá, gente? O morango também tem uma presença ali. Mas é aquele morango bem sintético. Eu não sinto morango in natura. Ele é aquele cheiro mesmo que remete a balinha, pirulito, chiclete. Mas não especificamente o Babaloo. Então, por isso, por esse motivo que, pra mim, esse perfume não cumpre com o prometido. O próximo perfume que, pra mim, não cumpre com o prometido é esse Zinnia, da marca Burlesque. Achei esse frasquinho dele tão bonitinho. E remete ao perfume no qual ele foi inspirado, né? O modelo é bem parecidinho. Gente, esse perfume, ele vem com uma pirâmide olfativa na parte de trás. Eu achei isso muito legal. Aqui diz, fragrância mais aguardada de um perfume que marcou gerações e há muito não se via. É um chipre compartilhável com limão, bergamota, cipreste e artemísia como notas de saída. Lírio do Vale, gerânio, lavanda, frésia e jasmin no corpo. E sândalo, cedro, almíscar e âmbar no fundo. Combinação perfeita para se sentir livre, leve e agradável consigo. Gente, é realmente isso. Esse perfume, ele me traz essa sensação de liberdade, de leveza, sabe? É muito agradável. Eu me sinto muito bem mesmo quando eu sinto o cheiro desse perfume. Mas, infelizmente, para o meu olfato, nem na minha pele, nem na roupa, nem em nada, ele me lembrou o Z de Natura, né? Infelizmente, da linha Face de Natura. Eu tenho aqui essa amostrinha, mas lá na época que esse perfume estava à venda, eu usei, eu ganhei, inclusive, o kit, né? Com o X, o Y e o Z. E, gente, eu lembro claramente do cheiro dele na minha memória. E eu também tenho aqui essa amostrinha. E, sinceramente, essa amostrinha está exatamente igual ao que eu me recordo aqui, né? Na minha memória olfativa. Infelizmente, o Zinha não se parece de jeito nenhum com o Z, né? Da linha Face de Natura. Ele tem a mesma proposta, é um perfume fresco, que traz mesmo essa sensação aí de liberdade, de leveza. Traz essa sensação de bem-estar. Realmente, a proposta é a mesma. Mas o cheiro, gente, pra mim, não é igual. Não teve nada, assim, que me lembrou. Eu já testei ele por várias vezes. Usei uma vez, mas testar eu testei várias vezes. E, infelizmente, em todas as vezes que eu testei, ele não me lembrou, assim, sabe? De jeito nenhum. Usei da linha Face de Natura, que foi ali o perfume no qual ele foi inspirado. O Zinha, como Zinha, pra mim, é um perfume perfeito, super fresquinho. Muito a vibe dos perfumes que eu tenho amado ultimamente. Pra mim, realmente, ele só não cumpre com o prometido aí nessa parte de que, pra mim, ele não se parece com o Z de Natura. É só isso, tá, gente? Mas como ele sendo o próprio Zinha, ele é um perfume maravilhoso. Tanto é que eu gostaria muito que a marca lançasse uma versão maior. Porque, né, a gente pode usar com mais tranquilidade. Assim que eu puder, eu quero fazer backup. Pelo menos, quero pegar pelo menos uns dois desse daqui. Pra eu manter aqui guardadinho no meu estoque. Então, pessoal, isso daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Contem aqui pra mim nos comentários se tem algum perfume que você acha que ele não cumpre com o prometido. Porque eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.